Os sons das guitarras e as vozes dos estudantes voltam à C9 em Coimbra. Serenata regressa ainda com limite de público, mas com a emoção de sempre. As expectativas para a Serenata são altas, obviamente que é importante para todos nós, comissão organizadora e também para a comunidade académica de Coimbra, que a Serenata regresse. Ok, que são nos moldes um pouco diferentes e com algumas limitações, mas acho que é importante que os estudantes voltem a viver este momento tão marcante para a sua vida académica como é a Serenata Monumental. Então quais é que são as expectativas para esta queima das fitas? Oh pá, são imensas, não é a primeira, isto é, pronto, é tudo muito novo, tudo novo e, oh pá, nós estamos todos ansiosos para amanhã, principalmente hoje é a Serenata. Ela apresenta. E vai ser a primeira vez? Sim, é assim. No ano passado não deu, este ano vamos recuperar as coisas, as forças também, as saídas. Hoje é a Serenata, vais a Serenata? Sim, óbvio. Tive um bocadinho de luta para conseguir um bilhete entre os 6 mil, mas acho que vai ser fixe. A primeira é com as minhas afilhadas, por isso espero que seja um momento muito especial e fofinho. A cidade de Coimbra volta a encher-se de capas negras para a festa mais aguardada pelos doutores. Como é o filho que perdeu? A cidade de Coimbra volta a... O que é isso?